. O que foi, Leleco? Nada, eu tô bem. Tô ótimo. Quando você vem com essa carinha assim de cachorro que lambeu a panela, é porque você quer falar alguma coisa. É porque eu tava pensando, sabe, Shirley? Numa coisa que seu Machadinho tava falando, sabe? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Olha, você não vai atrás do seu Machadinho, não, porque daqui a pouco você vai estar falando com a dona Vicentina igual a ele. Não, ele falou um negócio muito bonito. Ele disse que não é certo a gente esconder as coisas da pessoa que a gente mais ama na vida. E eu preciso te falar uma coisa. Ah, não, não tá aqui a chave, não. É outra coisa. Bonita unha, francesinha. É, eu preciso te falar, Shirley, eu menti pra você. Eu não tenho ensino médio, sabe? Não? O que é isso? Leleco, calma. Eu não tenho, meu Deus! Eu não tenho ensino médio! Calma, Leleco, calma, calma. Pode ser um ensino fundamental. Estamos com outro problema aí. Você não fez, não tem um ensino fundamental? É que o problema corre-corre da vida, eu faltei algumas aulas, sabe? Quantas? Eu faltei na vez que tive todas. Ai, fica difícil, né, Leleco? Eu sei, eu sei, eu acho um absurdo essa coisa da gente ter que mostrar essa coisa de estudo aí pra poder trabalhar. Eu acho isso aí, eu acho um erro. Por que que isso é mostrado com minhas comprovações estudantil? Eu acho isso absurdo. Leleco, isso é lei! É lei! Mas vamos supor aqui, eu sei que é lei. Pensa comigo aqui, cabecinha. Pensa comigo. Um médico... Vamos... Um exemplo hipotético aqui, tá? Um médico bom pra caramba trabalha no hospital, opera as pessoas, faz as coisas legais pra caramba, costura lá. Costura as pessoas todas, pá, arranca o negócio, bota pra... Bota pra dentro de novo e tal, não sei o quê. Operou. Operou. O cara é craque, todo mundo... É, bonzão. Aí o dono do hospital chega e fala assim, Ê, parabéns. Me dá o diploma. Ele fala assim, não tem porque eu não estudei. Aí vai mandar o cara embora? Isso é injusto. Eu acho injusto. Eu acho. Da minha parte, eu acho injusto. Leleco, se ele é médico, é porque ele estudou, fez residência e se formou. Não necessariamente. Meu amigo Azevedo, ele trabalhou como médico um tempão e ele nunca estudou. Por isso que ele tá preso. Cansado nisso. É verdade, também a vida não tem jeito mesmo. É isso. Chamei. Chamarei para sempre, mas eu vou ter que abandonar a casa, a família para isso. Porque realmente eu não tenho ensino médio, nem mental. Eu tô indo embora. Leleco. Adeus, adeus. Leleco, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia, amor. Leleco, você pode fazer o supletivo. Boa! É isso aí. O que que é supletivo? O supletivo é assim, ó. Você faz uma prova do ensino fundamental e se você passar, você pega o diploma. Eu vou fazer o superlativo. É comigo mesmo. Não é o superlativo, Leleco. É o supletivo. Eu vou fazer os dois, amor. Porque eu sou o cara.